27 anos, este é o tempo que os moradores do Jardim das Oliveiras em Trindade esperam para haver solucionado o problema de uma erosão que avança a cada dia. O Jornal do Meio Dia já mostrou a reclamação por diversas vezes e como aqui promessa é dívida, o repórter Marcílio Velasco voltou ao bairro para verificar como está a situação por lá. O problema desta erosão em Trindade foi mostrado várias vezes aqui no Jornal do Meio Dia. Os moradores mandaram fotos pelo WhatsApp 985197000 e nossa equipe esteve no local. Quem vive aqui já passou por alagamentos, desabamentos de muros, mau cheiro provocado pelo lixo jogado na erosão. Até um carro chegou a cair no buraco. O motorista seguia na rua I durante a noite, não viu nenhuma sinalização e foi parar lá dentro. Foi preciso um caminhão para retirar o veículo. Os vizinhos cobraram providências e nossa equipe esteve no local, uma, duas, três, várias vezes. A promessa da prefeitura era que o problema seria solucionado no início de agosto e nada. Na semana passada estivemos aqui e encontramos tudo igual. E mais uma vez a promessa de que a erosão ia acabar. Mais uma vez nós voltamos ao Jardim das Oliveiras em Trindade para saber se a promessa vai ou se foi cumprida. Nós estamos aqui com o secretário Altamiro Alves de Trindade. Aqui essa promessa vai ser cumprida. As máquinas já estão aí, o material chegou, agora é definitivo. Houve um pouco de atraso devido à empreiteira que pegou o serviço. Mas como você está vendo aqui, as obras já iniciaram na sexta-feira anterior e vai prosseguir. Eu acredito que dentro de uns 15 a 20 dias estamos entregando essa obra aqui para essa comunidade da região do Decolores. O que vai ser feito aqui que vai solucionar o problema? Então vai ser construído aqui uma galeria para receber a água e aqui nós vamos dar condições para que a água chegue até o corpo no seu destino ideal aqui para ela. O material e as máquinas começaram a chegar e parte do buraco já foi coberto. Depois de 27 anos de espera, parece que agora é para valer. Dez caminhões de cascalho foram despejados aqui no fim de semana. Outros 30 ainda serão usados. A obra prevê uma escada feita de pedras para reduzir o impacto da água que desce por aqui. Também está prevista a utilização de 70 manilhas para fazer o escoamento. A obra, que deve ser entregue em até 20 dias, promete ser definitiva. Mas quem esperou tanto tempo por uma solução é daqueles que só acreditam vendo. Eu não vou falar que vai ser concluído, né? Porque quando eles começam a mesma hora para. Então eu só acredito depois que finalizar. Olha, mas a gente tem que dar o voto de confiança e eu vou dar os parabéns à Prefeitura de Trindade que prometeu ao vivo aqui no Jornal do Meio de que iria resolver esse problema a partir da segunda-feira e estão lá. Isso é muito importante. Primeiro, a promessa foi estar sendo cumprida e eu quero fazer um apelo para que realmente o problema todo seja resolvido em nome desses moradores que estão há 27 anos sofrendo com essa situação. Bom, o primeiro passo já foi dado. Parabéns à Prefeitura de Trindade. Tomara que isso continue. Aqui promessa é dívida e estamos acompanhando e torcendo para que realmente essa obra aconteça até o final, mesmo porque o período chuvoso está aí.